Pessoal, bom dia. Uma das coisas que você nunca pode deixar faltar para o seu azulão é areia com grit, mineral e com carvão. Os pretinhos aí é o carvão. Repeteco tá aí, ó. Fazer a troca do bebedor, né? Botar uma água limpa pra ele. Uma água de respeito. Possível uma mistura ali de sementes. Olha lá, tá vendo? Areia com grit, mineral, eles gostam muito. Também serve uma anotrópica natural pra ele. Olha lá, areia com grit, mineral, cara, o que eu falo? O azulão não pode ficar sem areia, tá? Não pode ficar sem areia. Não pode ficar de maneira nenhuma. E tá sempre tomando um banhozinho de sol, um banhozinho de banheira, que dá o resultado. Botar uma água pra ele aí, ó. Fica tudo bonito, tudo certinho. Também gosto de servir um pedaço de pepino. Gosto de colocar dessa forma na tala, que ele aproveita a carne do pepino, come bastante. Uma vasilha com água. Tá, pessoal? Olha só como ele tá lindo. Como ele tá bonito. Tá? Meio arredio com a câmera, tá? Não gosta de câmera. Mas... Tô querendo deixar ele famoso, mas ele não quer de jeito nenhum. E uma semana eu ofereço a anotrópica natural. A outra semana eu ofereço... Uma ração... Uma... Sementes, né? Pra... Própria pra azulão. E ele gosta bastante. Come também a ração estrosada muito bem. Tá aí, né, pessoal? O trato do meu azulão. Repeteco. Show de bola. Sem dúvida aí, ó. Gosta muito de areia com grite mineral. Tá bonito de penas. Olha só, pessoal. Como esse azulão tá bonito. Tá top, né? Diferenciado. Bom dia pra todo mundo aí.